Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do programa Entre Pais Sanos. Hoje num dia especial, porque a nossa live é sempre às quartas-feiras, mas por não ter podido participar na quarta-feira passada, o nosso grande convidado de hoje, nosso entrevistado, um dos ícones da música gaúcha, autor de grandes clássicos nativistas e regionalistas, ele humildemente, singelamente, de forma simples, simplesmente ele não. Então, já que não deu na quarta passada, vamos fazer na quinta, para não atrapalhar, já que a nossa agenda vem toda certinha. E quem vai estar com a gente é ninguém menos do que eu sou do Sul, o grande Elton Saldanha, que já está aparecendo aí para nós, mas antes eu gostaria de falar dos nossos apoiadores rapidinho, que sem eles a gente não estaria aqui, que é a Casa Blumenau, a Loja da Boa Compra, que fica aqui em Pelotas, na Rua General Osório, esquina 7 de setembro. Lá tu encontra tudo o que pensares em cama, mesa, banho, toalhas, vestuário masculino e feminino, cortinas, tapetes e também em São Lourenço do Sul. Malharia Oldoni, lá de Farroupilha da Serra, quem me veste? Hoje estou com a capa flor de liso, vou me levantar para vocês poderem ver a beleza desta capa sem manga, lá da nossa Serra Gaúcha, o melhor que existe em Malharias. Malharias ou doni.com.br, vendas online. E aqui, como só quem participa são astros, são figuras importantes da nossa cultura gaúcha, a erva do nosso programa teria que ser ela, erva fama de Santo Ângelo. Ela é que é uma erva gourmet, sem lactose, sem glúten e sem açúcar, gente. Porque muitas pessoas não podem com essas substâncias. Ela é que é de Santo Ângelo, é uma delícia, vou estar tomando no programa, durante o programa. E também para consegui-la, já que ela não tem ainda aqui no sul do Rio Grande do Sul, basta entrar no site bombasfama.com.br. E quem não gosta de um acessório maravilhoso, único, é claro que é na Acessórios Flor de Lis. Lá da minha amiga Cristiane Morgeró, maravilhas, ó, em pingentes, em couro, folhado a ouro, os brincos aqui. Então, são os nossos quatro apoiadores, a gente agradece imensamente. E quem quiser, tiver interesse, entre em contato com a gente. Que durante as nossas postagens, a gente passa o WhatsApp dessas marcas também que estão nos apoiando. Vamos chamar, então, o nosso grande Elton Saldanha. Vamos ver se ele já está aqui com a gente. Ainda não nos chamou, mas eu vi que ele está online. Elton, eu preciso só que tu me chames aí para a gente começar. E aproveitando para mostrar, olha que delicadeza, a cuia do nosso programa Entre Pais Sanos, com o pé de inox, a bomba inox e também é bombasfama. 22 anos no mercado, o melhor de cuias e bombas. Folhada a ouro, branco, dourada, de inox. Faz exatamente uma cuia especial para você. Esse é o nosso logo aí do programa. Vamos ver, então, se o Elton entrou. A gente vai te chamar agora. Grande Elton Saldanha, que nos dá a honra da presença. Vamos ver se ele não nos chamou ainda. Elton, se tu puder entrar ali no participar e nos chamar. Beleza, agora sim. Agora, vamos lá com esse... Ele é meu ídolo e acredito que o ídolo de muita gente. Buenas! Boa noite! Estou aqui tomando mate com meu irmão de cantoria, alemão do Bororé. Buenas! Oi, alemão! Tudo tranquilo? Tudo bem! Tudo certo! Tudo bem! Muito frio aí, Elton! Aqui é frio! A noite mais fria do ano! Barbaridade! Estamos aqui na beira de um fogo, senão ficaria bastante difícil de cantar nessa geladeira aqui. Senão a gente não aguenta. Eu não sei se tu escutaste que no início ali eu falei um pouquinho de ti. Tu és nascido... Não ouviu? Então vamos de novo. Vamos repetir. Vamos lá! Ele é nascido em Itaqui, músico, jornalista, meu colega jornalista, compositor, cavaleiro da paz, da amizade e cavaleiro sem fronteira. É um dos ícones da nossa música gaúcha, regional e nativista, um dos principais autores, compositores, com mais de 20 trabalhos publicados em CDs, em LPs, em DVD. É um gaúcho com 35 anos de carreira, que leva a nossa música para o Brasil e para fora dele. É isso, Elton! Já foi... Muito obrigado pela distinção! Acho que até tu inventou um pouco de coisa aí. Não, não! Inclusive, faltou eu dizer que tu fostes apresentador do programa Fandango, na TVE, e Buenas Tardes, Che, na Rádio Rural. É isso? Por enquanto tu... Oi! Conversa um segundo aqui com o Alemão do Bororé, que eu vou arrumar um pouquinho a imagem. Só levantar um pouquinho a minha câmera, nós temos só nós dois aqui. Fica aí tranquilo. E já começamos a cantoria. Beleza! Alemão, fala pra gente um pouco dessa tua parceria aí com o Elton Saldanha, de quanto tempo? Não, é pouco tempo, acho que uns 25 anos, mais ou menos. Nossa! Talvez mais, até. Eu chutei uns 5 anos. E da onde que veio esse encontro? Como é que vocês se acharam aí? Foi nos bailes, velho, é o Ucho, né? Foi, o Zé Campeão. O alemão cantava num grupo chamado Quero Quero, e eu fazia algumas canções pra eles cantarem. E aí, em parceria com o João Sampaio, nós fizemos, entrando no Bororé, e o Quero Quero estourou com sucesso absoluto, ao ponto do alemão ter que trocar o nome pra alemão do Bororé, porque é ele que cantava essa música. Nossa, e é uma das, realmente, é um clássico essa música, né? Maravilhosa! É verdade. Barbaridade! Nada melhor do que mostrar cantando. Então eu tô por ti, porque hoje eu tava dizendo, com o Elton Saldanha não vai dar pra conversar muito, porque é música, música, música e música. E já tem gente pedindo... Vamos lá! Lá vem o Vitor Soli, entrando no Bororé, o Cusco, o Brasil, ao trânsito, na sombra do Pancaré. Chapéu grande, lençoneiro, e então calorê quem chega. Natal em tons de aquarela, lembra um quadro do Berega. O Fletch troteando alerta, o pai se nega abronzado. E uma perdi serenola, no último fio do alambrado. Apenha na cruz da estrada, e o seu olhar sem fumaça. Saca o sombreiro em silêncio, por respeito à sua graça. . . . . . Lamei, o Rio Grande de Acabal, que bonito que ele é. Lamei, o Rio Grande de Acabal, que bonito que ele é. Esse é o alemão do Bororé, meu amigo, parceiro de quase 30 anos de carreira e o cantor referência dessa canção Entrando no Bororé. E um detalhe, nossa! E um detalhe, eu cantei Entrando no Bororé, lá no Japão, Salvador. É, o alemão teve muito tempo no Japão, fazia temporadas no Japão, cantando, e levava a música gaúcha para o Japão. Nossa, parabéns alemão! E que honra saber que tu é o homem do Bororé! Quem não sabia, o autor é Elton Saldanha e João Sampaio, e o cantor que explodiu a música, que fez ela ser conhecida como é hoje, é Alemão do Bororé. Hoje todo mundo grava, todo mundo canta, mas ele foi o primeiro a ter tornado popular Entrando no Bororé. E Elton, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu começaste nos festivais nativistas, né? Sim! Tá! E tu sempre tivesse o dom, tu começou primeiro compondo, cantando, como é que se deu isso? A minha mãe falava que aos dois anos eu ganhei um brinquedinho de plástico em forma de violão, e que eu era muito encantado com aquele brinquedo. Aos oito anos, tinha um tio emprestado que era marcineiro, e eu pedi pra ele, ele recortou uma tábua em forma de violão, e eu botei umas cordas de nylon, e ficava o dia brincando com aquilo. Meu pai tinha um bolicho. E nesse bolicho chegavam os tropeiros, o pessoal da periferia, o pessoal que ia pra fora trabalhar, e me chamavam pra eu tocar aquele violão. Como eu não sabia nenhuma música, eu tinha que criar na hora, e sempre tinha nas músicas, um homem a cavalo, um borracho, um homem tocando o gado, uma gineteada. Porque era o que eu via ali naquela periferia, eram os homens a cavalo, na saída da cidade, indo pras instâncias. Então a minha experiência, desde muito cedo, foi compondo, sem saber que aquilo era uma composição, era um improviso, e sempre ligado ao homem rural. A minha família, por parte de mãe e de pai, são oriundos do campo, então eu não poderia fazer outra música que não seja a música crioula do Rio Grande do Sul. E quando é que tu sai de Itaqui e vai pra Porto Alegre? É, eu saí de casa muito cedo, eu saía e voltava. Mas aos 19 anos, eu vim pra Porto Alegre, e aqui estava chegando a música dos festivais, década de 80. E eu tive a sorte de ser convidado pra cantar em todos aqueles bares, Pulperia, João de Barro, Calandria, as penhas folclóricas do 35CTG. E aí, tudo aconteceu naturalmente. Vim conhecer o Borges, Daniel Torres, César Passarinho, Nico Fagundes, todo aquele pessoal que era referência. E eu já participava de festival desde a sétima Califórnia. Então eu participei de quase todos os festivais do Rio Grande do Sul, e sempre tive muita sorte das minhas músicas, se não levarem um prêmio maior, serem músicas populares. Comandando Boroné, Eu Sou do Sul, O Sul É Meu País, Cardeais. Tudo eram canções que foram sendo gravadas por outros colegas e se tornaram sucesso. Eu tenho aqui 1985, Caborteiro Coração. Tu toca essa pra gente, que é maravilhosa entre todas. A Coração é do primeiro disco, 1985. Vamos cantar um pedaço, né? Que tu quiser. Tipo show, hein? Qualquer dia tem... Não, vamos ver. Só uma, né? Qualquer dia tem no cabo, Caborteiro Coração Pois tu insistes bater casco até quando eu digo não Qualquer dia tem no cabo, Caborteiro Coração Pois tu insistes bater casco até quando eu digo não Que desenterrado, hein? Que maravilha! 1985 85 E aí... Do primeiro disco Do primeiro disco Que foi o teu primeiro LP E aí, no caso, eu tenho assim, ó Que tu gravou praticamente uns 20 trabalhos, é isso? 20 Ou tu nem... Atualmente chega a 20 discos Com dois DVDs Que eu registrei Primeiro DVD em 1900 1900 Não, no ano 2000 Eu lancei o primeiro DVD Que é considerado o primeiro DVD do sul do país E o segundo gravado nacionalmente Ninguém ainda pensava nesse tipo de mídia E gravei há dois anos Um outro DVD Aqui na Cabanha Figueira E aí eu vou te pedir assim Já algumas pessoas me pediram Também é lá no baú Eu acho que é desse teu mesmo LP Bailanta do Tio Flor Sai! Essa é do primeiro disco Diga pra pessoa que pediu Que nós vamos encerrar com ela Ah, beleza! Porque em todos os shows Nós temos que cantar Bailanta do Tio Flor E vou substituir uma Já que o Alemão tá me visitando Sou campeiro Do Rio Grande Me acordo Ao cantar dos galos É por onde quer que eu ande Ando sempre De acabado Atei num palanque grosso Bem na frente do galpão Deixei o porto sentando E arrasta os carros no chão Passei graxado a vez Do mar e a doce do chão Do mar e a doce do chão Passei que ele enrede a porta Passei pra aguentar o tiro Sobrei a tala do mango Garrotei uma maneia Um panela Passei no cedo Do judeu Dei um fio na minha espora Deite a dente Vem travar Pra ver o pulo do quebra E eu poder surrar a cruzada Tomei um trago de cunha Dei enrugar a sobrancelha E tapinho no chapéu Vem lá de trás Das orelhas Vamos, carval Vamos Vamos, baraguão Vamos, carval Vamos Vamos, baraguão E hoje eu me orei no estrelho E vem que nós Seu igual Vamos, carval Vamos, carval Vamos Vamos, baraguão Vamos, carval Vamos Vamos, baraguão Que hoje eu me orei no estrelho E vem que nós Seu igual Parceria também Com o itaquiense João Sampaio Teve um senhor Uma pessoa Se zenando Dizendo que participou Do teu primeiro LP Não Primeiro DVD Também Do lançamento Do primeiro DVD Ele está assistindo Ele está assistindo Ele está assistindo É um dos melhores Narradores de rodeio Que eu conheço Lá De Santa Catarina Ele é sua esposa Que é uma pesquisadora Muito especial E eu Tive a honra De conviver com esses amigos Lá em Santa Catarina Deve estar me assistindo Aí também Cássio Selaime Que é o O artesão Das nossas facas Para quem Eu já fiz um CD Autoral Elogiando E reconhecendo O seu trabalho E ele deve ser Um dos que está Nos assistindo Olha O Elton O que tem de gente Te assistindo Aqui A gente Posso falar? Claro Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vamos ver Flávio Antônio Ferreira PC Castilho Índio Velho Valkyria Barreto Christian Leon Farias Rodrigo Gaspar Viviane Portela Jean-Pierre Knepper Ciro Porto Cunha Bete Montemezo Lini Guerreiro Larri Beltrame Maurício Pelotas Aline Ribas A esposa do Robledo Martins Lá de Recife Simone Teixeira Juralice Serrana Gerson Construção Juliano Azeredo Pedro Magalhães Turíbio Serpa Zeneida Silveira Leonardo Uisto Miria Silva Simone Castelan Cisenando do Carmo Cesar Lopes Mauro Rosado Fabrício Frantz Bruno Almeida Mano Aguiar Jair Dias Rodrigo Velbet de Santa Catarina Agradece Neida Santos Adriele Oliveira Guilherme Morales Ana Luiz Andrade Daniela Oliveira Lena Gutierrez Nelson Araújo Rafael Urubatã João Carlos Nunes Osmarzinho Candieiro que é companheiro de Cavalgada e estão pedindo herdeiro constentado herdeiro do contestado 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 a presença aí da Adriele sempre nos auxiliando minha amiga nordestina Aline Guerreiro lá de Caxias do Sul Simone Catelan minha parceira de Cavalgada Pedro Magalhães outro tropeiro das antigas Larry Beltrame um amigo que nos auxilia e que nos acompanha Cavalgando pelo mundo e ainda quem mais tu falasse ia ter tanta gente conhecida ah o Osmarzinho isso o Osmarzinho é do grupo Candieiro um dos mais importantes músicos que eu conheço batalhador e também já fizemos algumas cavalgadas juntos inclusive indo para a Vacaria saímos de Porto Alegre Vacaria Cavalo para o Roderí Vacaria hoje também é uma data muito importante hoje consagra-se 85 anos da Mercedes da Mercedes e hoje eu fiquei olhando inclusive que todo mundo está homenageando ela eu tive a oportunidade de parceriar com a Mercedes numa caravana que fizemos com o Luiz Carlos Borges na Argentina em vários festivais e depois revela no Brasil em mais de um show inclusive hoje publiquei uma foto com a Mercedes Sosa La Negra La Negra e inclusive que a Shana Miller batizou vai batizar a sua filha que ela está gestando com o nome de Mercedes que bela homenagem nossa eu até vou cantar um pedacinho de música aqui para relembrar Mercedes Sosa e não é meu chão eu tenho tantos irmãos que não posso contar no vale na montanha na pampa e no mar cada qual com seu trabalho com seus sonhos cada qual com a esperança em e e os lembranços detrás eu tenho tantos irmãos que não posso contar gente de mão caliente por isso de amistade com um choro para chorar com um reço para casar com um horizonte aberto que sempre está mais aliá e esta força para buscarlo com tesão e voluntad quando parece mais cerca e quando se aleja mais eu tenho tantos irmãos que não não posso contar claro barbaridade que coisa bem linda essa homenagem não tem como não rememorar ela que foi a grande estrela da música latino-americana em tempos de resistência e de dificuldade em expressar o pensamento ideológico e libertário que eram aqueles tempos difíceis que nós vivemos e a Mercedes foi a estrela maior de toda essa proposta de trazer no mundo de luz e liberdade maravilhosa tua homenagem obrigada por a gente ter tido a oportunidade de te escutar e de poder fazer essa homenagem para a Mercedes Souza eu estou recebendo aqui do César Lopes ele dizendo que é um gaúcho morando em Santa Catarina que a gente sente falta e como é que entra Santa Catarina na tua vida aproveitando esse gancho houve uma época é até triste contar essa história havia digamos um um pouco caso com os artistas locais no Rio Grande do Sul traziam-se muitos artistas nacionais para as grandes feiras grandes festas e a gente não tinha toda essa oportunidade de se manter no Rio Grande do Sul e aí surgiu um festival chamado Sapecada da Canção em Lages na Festa do Pinhão e me anunciaram que aquilo era uma abertura para se levar a música para o resto do país e eu fui para lá quem me convidou quem me convidou a primeira vez foi a Tanásio José Tanásio e o Borges Pinto e desde o primeiro momento eu tive uma empatia com o povo catarinense comecei a estudar a cultura gaúcha catarinense são semelhantes embora tenham formas distintas de se expressar e gravei um álbum duplo só sobre Santa Catarina fui vencedor duas vezes nesse festival e passamos a tocar nos rodeios nos bolichos nos bailes devo muito ao povo de Santa Catarina sobretudo de Lages depois do Oeste catarinense Chapecó São José da Terra Firme Florianópolis tiro o chapéu para o trabalho que esses amigos fazem pela cultura gaúcha até hoje os rodeios de Santa Catarina é um show de público e de organização provavelmente todos os músicos hoje do Rio Grande do Sul tenho essa entrada para Santa Catarina graças a batalha de vários investidores de produtores culturais e dos conjuntos de baile que tem lá um mercado muito grande inclusive foi em 2013 esse teu lançamento né a linda terra esse CD e aí eu queria saber contigo e gostaria que você tocasse não sei se você vai me atender da onde que vem essa pérola eu sou do sul como é que foi essa criação eu estava na casa de um amigo chamado Antônio Alves e estava presente lá o grande autor compositor e ativista cultural Ivan Terra e eles me perguntaram por que eu não fazia uma música falando no Rio Grande do Sul não mas todo mundo já fez já tinha Celso Alçul Terricor querência amada fora as de folclore tipo prenda minha que eu iria fazer uma música a mais mas seria importante para essa nova geração aí eu disse que eu poderia fazer algo falando em vez de Rio Grande do Sul falar no sul que abrangeria Santa Catarina Paraná todas as pessoas que tem essa paixão pelas coisas do sul e escrevi a letra como se fosse quadrinhos de retrato se tu olhar a cada frase tem um postal eu imaginava um postal se eu tivesse mandando alguém nascido entre a poesia e o orado está lá o agricultor a gente lida com o gado então o homem lida com o gado cuida da plantação aí já mostra o imigrante a minha gente que veio da guerra cuida desta terra como quem cuida do coração levei para a Califórnia eu já tinha nessa época vencido duas Califórnias consecutivas tá com toada de mango e mandala das esporas parceria com o Vaini Dardi eles poderiam ter dado mais uma mas não quiseram acho que ele naquela época quem ganhava três Califórnia ficava com troféu definitivamente acho que ele não quiser alemão vou ver dois refrão eu sou do sul é só olhar pra ver que eu sou do sul a minha terra tem um céu azul é só olhar e ver eu sou do sul é só olhar pra ver que eu sou do sul a minha terra tem um céu azul é só olhar e ver tá aí eu sou do sul ai só vai dar essa palhinha pra gente não vai cantar toda vou contar um segredo e vou te dar uma honraria estando nesse programa maravilhoso o inverno é extremamente nefasto a quem trabalha com a garganta eu hoje acordei sem voz totalmente sem voz e aí me preservei o dia inteiro tomando um chazinho tive que tomar um anticlamatório pra poder estar à altura do teu programa então eu tô economizando muito obrigada de coração eu cada vez que eu chego numa telinha ou num show eu quero fazer o melhor o que que acontece o meu microfone aqui pra quem não sabe é um celular eu estou a um metro do celular ou seja eu estou berrando o tempo inteiro e pra quem tá num frio aqui deve estar uns 10 graus minha casa é uma sala bem grande tá frio e eu tô tentando chegar até o fim contando todas as histórias e cantando também um pouco pra vocês e chegaram no final sem faltar a igual muito obrigada mas é pra poder eu ainda tenho mais meia hora contigo isso e ainda temos o alemão que vai cantar mais alguma coisa nossa eu queria te agradecer muito por tu ter continuado né poderias ter pedido pra trocar e tudo muito obrigada eu tive pouca sorte porque a semana passada o dia que nós faríamos deu um temporal em Porto Alegre e faltou luz sim daqui a pouco onde vai esse rapaz marcar a live e vai mudando e a gente tem um respeito muito grande pelas pessoas que acessam querem saber da gente conversar cantar é um trabalho muito digno mas as pessoas que estão nos assistindo merecem o maior dos carinhos muito obrigada e a gente também agradece muito porque esse espaço é pra divulgar a cultura gaúcha né esse programa que já teve como apresentador Cristiano Quevedo Jari Terres ele tem mais de 17 quase 20 mais de 20 anos e eu estou à frente há uns 3 ou 4 anos e por causa da pandemia a gente não está podendo gravar né junto então a gente resolveu todas as quartas passar e fazer essa live pras pessoas poderem compartilhar poderem assistir poderem preservar essa cultura que é tão importante e tem esse lado bom Elton que aí eu consigo também ter uma celebridade como tu no programa não falando sério que não poderia muitas vezes não ver até Pelotas que é muito no sul do Rio Grande do Sul então a gente está conseguindo ter pessoas maravilhosas artistas que são assim que levam a nossa cultura brilhantemente para outros para outros rincões né te agradeço muito tenho certeza que tu batalha muito porque hoje para se manter um um espaço na comunicação tem que estar fazendo toda semana trazer pessoas que tenham histórias interessantes e o público com essa oferta de live que tem por aí também está muito criterioso e para nós mantermos acesa a chama da tradição e da cultura temos que fazer valer a pena porque está todo mundo em casa é como ligaram uma TV e vamos assistir o que esses caras tem para dizer é preciso haver conteúdo e a gente está aqui para manter isso contigo muito obrigada e aproveito para agradecer a Simone Viana que mandou para a gente assim muita cultura nas tuas lives muito obrigada é o que a gente quer né é o que a gente tenta aí agora o Zimmerman está pedindo Castilhana vamos cantar Castelha Emerald que é o outro ícone né parceria com Rui Birivo eu hoje me vou pra fronteira pois queira ou não queira vou ver meu amor esperei toda a semana pra ver a Castilhana minha linda flor está frio na minha cidade além da verdade está frio demais ao fundo do meu coração quero ter um bom só você me traz ao fundo do meu coração quero ter um bom só você me traz larga tudo e vem comigo vamos encarar o perigo vamos encarar o perigo larga tudo e vem comigo vamos encarar o perigo Castilhana se você me ama me ama me ama Medi Castilhana se você me ama me ama me ama me ama a gente pode ser feliz nossa outra música marcante maravilhosa e aí uma pergunta que não quer calar essa Castilhana existiu? existiu e existe né eu acredito em 1993 a convite do Nico Fagundes nós íamos a cavalo de Cidreira a Valparaíso no Chile e ele pediu que eu fosse na frente pra olhar chamava-se destacamento precursor ver o que que nós encontraríamos de dificuldades pra uma cabalgada de dois meses do oceano atlântico ao pacífico ao chegar em São Francisco de Córdoba eu parei na frente de uma escola e perguntei pra uma moça muito bonita como eu fazia pra ir pra Mendoza não pra Córdoba e ela disse olha eu vou até uma parte do caminho vocês podem me dar uma carona e eu já mostro como vocês era um entroncamento com muitas rodovias e eu achei ela corajosa nós éramos quatro sujeitos num carro entre eles Leopoldo Raciato e ela foi ali ela foi conversando com a gente chegando na casa dela ela tinha mais seis irmãs eram sete eu achei que aquela guria era bruxa uma simpatia um carisma muito grande e o nome dela era Malena que é o nome de um tango e eu disse pra ela que dali um mês um mês e meio eu estaria de volta numa cabalgada ela nem acreditou dali um mês e meio os noticiários da região TVs e rádios falando que vinham alguns loucos do Brasil a cavalo pra ir ao Chile era algo impensável sim e ela foi com toda a família me visitar no acampamento e eu disse pra ela eu fiz esse refrãozinho ô Casteliana se você me ama a gente pode ser feliz traduzir pra ela o que eu queria dizer e ficou só essas duas linhas de brinquedo quando eu voltei a Porto Alegre o Ibiriba era meu vizinho e estava fazendo essa melodia eu achei tão bonito eu tô com uma ideia fazer uma música pra uma guria da Argentina tá, mas como é que seria? aí quando eu falei que ia falar numa casteliana ele disse mas por que não fazer pra alguém daqui uma prenda uma guria sei lá quanto é essa história é uma homenagem que eu queria fazer pra uma casteliana que eu conheci talvez ela nunca escute tu te encantou pela casteliana sei lá cada música tem uma forma de se cantar eu poderia ter feito ô Muria se você me ama mas sei lá a palavra casteliana insistia e aí os nativos estiveram em Porto Alegre e eu mostrei a música eles se encantaram na mesma hora queremos gravar e ela se tornou esse grande sucesso que até hoje todo mundo canta uma parceria com Rui Biriva nossa grande Rui Biriva e aí tu falastes que vinha quem são esses loucos que vem na que vem aí cavalgando e a música aquela lá vem um bando de louco da onde essa aí eu acho que é os loucos do catcoco era o nome do grupo fazia parte Helton Saldanha Alemão do Bororé Cassi Abreu Carlos Freita quem mais alemão? não me lembro e a gente tinha que botar um nome no grupo bota Bando de Louco e gravei um disco chamado Bando de Louco Carlos Pérez andava junto Carlos Pérez Lito Ferreira também na matéria Marcelo tocando sax era uma turma maravilhosa eu tenho esse LP eu tenho esse LP só não está aqui comigo agora mas eu tenho ele época em que todo mundo criava nome bonitinho os isso os aquilo a gente botou o nome de Bando de Louco é uma ousadia mas maravilhoso o LP maravilhoso maravilhoso a capa foi um desenho do Tadeu Martins isso eu estou abraçado num monte de boneco isso foi uma época muito bonita cada época tem um perfil às vezes é de brincadeira às vezes é muito sério eu gravei um álbum duplo sobre a Semana Farroupilha só canções falando sobre temas da Semana Farroupilha parceria também com o João Sampaio cada época tem um tipo de leitura hoje eu estou com uma musicalidade mais simples muito popular que eu adoro ver as pessoas cantando junto é casteliana sou do sul não chora chinaveia entrando no bororé bailando no tiflor sempre trazendo canções populares porque não tem nada melhor do que ver as pessoas cantando junto e os cardeais essa música espetacular aliás todas são espetaculares mas que eu acredito que tu já estava à frente do teu tempo à frente do tempo do meio ambiente dessa coisa toda qual a história os cardeais os cardeais eu estava num boteco e estava muito lotado o boteco e tinha um sujeito bêbado insistindo em falar comigo enquanto eu queria ouvir o passarinho que estava cantando e aí para mim me livrar do borracho eu peguei uma folha de papel disse amigo eu não vou falar com o senhor porque eu estou copiando uma letra como ele ficou me olhando eu comecei a escrever qualquer letra não chora eu lembro que o passarinho cantava e tinha uma moça que chorava eu olhei eu vou escrever isso aí não chora menina não chora porque foram os cardeais e naquela noite eu ia de carona para a praia com um amigo de Cruz Alto e ele pediu para olhar o que eu estava escrevendo eu disse não, tem um borracho me alugando aqui e eu estou escrevendo aqui para passar o tempo para ele alugar e ele leu duas estrofes e gostou ah, mas está bonito os amigos dizem que tudo está bonito saímos para a praia dali uma hora e no meio do caminho ele diz assim mas eu gostaria que tu lesse para mim aquela poesia que tu estava escrevendo lá mas eu joguei fora saí de lá amassei joguei fora e aí ele disse é, mas então tenta lembrar escreve de novo me dá um papel e aí eu comecei a escrever novamente e era uma época década de 80 em que voltava o país a democracia e tinha muito a ver com liberdade eu levei para o musicante e ela na voz do passarinho se tornou uma canção das mais populares da época e era a canção predileta da minha mãe é uma canção que eu me emociono cada vez que eu canto cada vez que eu ouço rodar porque a minha mãe nunca pedia nada minha mãe era uma xirua muito simples uma pessoa muito humilde e essa é a canção que a minha irmã também adora até hoje o Sérgio Rojas que é um artista que eu admiro muito a mãe dele estava nesse festival e era a canção também que ela chegava no bar e pedia canta os cardeais então essa canção me evoca situações emocionantes eu estava olhando aqui e nós temos 20 horas com 44 e como nós vamos até as 21 eu na live sempre procuro deixar alguma coisa diferente e hoje eu estava pensando além de convidar um alemão o que eu poderia deixar assim de um recado e nós estamos em época de pandemia e as pessoas estão todas apreensivas que remete que vacina uma das melhores coisas hoje o alemão chegou quando entrou na porta eu digo mas que vontade de se dar um abraço que um dos melhores remédios que se conhece é ver amigos é olhar no olho do amigo de alguém da família e os amigos são a família que a gente formou durante todo esse tempo e aí eu lembrei que eu talvez o Cássio Selaim esteja me assistindo e o Cássio é um dos amigos com quem mais eu convivo e esse dia eu mandei pra ele um poema que fala sobre crenças heranças mandingas porque quando criança tudo era na belazedura a mãe botava a mão na barriga fazia uma oração trazia um chá e eu lembro inclusive as pessoas benzendo com tesoura com brasa e com faca então eu vou ler esse poeminha aqui sobre belazeduras porque uma das formas da gente se proteger é espiritualmente claro acordar fazer uma oração tomar um chá eu tenho vários santos na minha casa Santo Antônio tenho Gauchito Gil então pra vocês eu vou deixar esse poema aqui da minha avó benzedeira eu aprendi o que eu pude entre crenças e sabências de evidências e virtudes mais de cem anos vividos sempre vendendo saúde e me abençoou com uma faca e com água benta do açude benzia cabeça inchada também mijada de aranha mal da cabeça do zóio só com ervas da campanha sabia que o dom da cura é a graça que a gente ganha e alertava pra dor de corno ou mesmo é um trago de caim ela era descendente de escravos seu pai era nego forro abençoava abençoava a vizinhança abençoava a vizinhança abençoava a vizinhança cavalo cachorro pra quem precisa de ajuda nunca se nega socorro com praga com praga de recalcado eu levo pontácio e não morro secura os males da alma de pesadelo de sonho bota um alegramento em quem só vive tristonho e os males dos lazarentos de malfazejos bizonhos que Deus com a espada celeste tira a peste do medonho e num braseiro de angico com reza vai o quechume a insônia a dor do peito descorno raiva e ciúme com as estrelas do céu da alma ao tiro negrume mulher precisa é de amor poesia beijo e perfume eu tenho a espada de São Jorge debaixo do travesseiro me protege dos maleva no meio dos entreveiros com a graça de Santa Bárbara benzo tormenta e enchente um mate com água boa refaz a alma da gente a sorte rega o destino e a morte arma seu piá-lo na lida brava eu assino com as patas do meu cavalo carrego no meu sombreiro a pena de caburé e um patuá bento bordado que é pra atrair as mulheres num gargolejo de pura trovando nos cafundó de goela aberta entonado que me engala o carijó com a marva mel e a marafa e a verde do meu gogó carrego esta crença antiga do tempo da minha avó eu evoco o louvor do céu não faço mal a ninguém me garanto com meu santo e a minha faca sei lá em mim e pra ti Fernanda minha amiga desejo graça e oração porque a luz que tu carrega brilha no teu coração que lindo que lindo muito obrigada muito obrigada me emocionei muito obrigada a gente carrega por dentro que a fé é oração a ciência é muito importante mas a gente além de usar a ciência tem que crer numa entidade superior e essa entidade habita a alma da gente tá muito obrigada e tu já queres encerrar queres tocar mais alguma vou pedir pro Alemão cantar uma música que fizemos em homenagem ao seu Flor Magalhães vamos cantar pelo menos um pedaço dela e depois a bailanta do Tio Flor beleza são três semanas de tropa de Santana olha ele tá aqui de Ponteiro o raio ali vem o guapo e xangueador vem com o lacrê no seu Flore capataz deste estorema que faz dueto da chilena nos plecos do tirador chapeu grande de sabá e o poncho carnal vermelho um corredor desparei e o creio de bom de bom de bom cruzado com pampa da calecria empalhada tropa estendida na estrada inferno pago na estampa muito viador meu patrício tá olhando com esta coprita que ser exata solida um dano com o outro chicago parece um baile baguado no tinta da chilena lembra daquela morena me esperando no portal vamos reunir o pessoal que hoje a noite é de ronda cantar pro gago baguado antes que a lua se esconda vamos reunir o pessoal e hoje a noite é de ronda cantar pro gago baguado antes que a lua se esconda era 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 boa era boa era boa era 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 boa era boa era boa era 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 É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Homenagem ao grande tropeiro Flor Magalhães Lá do Livramento Que muito nos ensinou nas cavaleadas E era orgulho da fronteira Tio Flor Magalhães Perfeito, perfeito O teu carinho O teu espaço A próxima live que faremos Vai ser no meu aniversário Dia 21 de julho Já o pessoal que quiser nos assistir A todos que estão aí prestigiando Ao Alemão do Bororé Que atravessou a cidade Pra vir tomar um chimarrão Cantar pra vocês E depois que tu agradecer também Cantaremos um pedaço então Da bailanta do Tio Flor Perfeito Que é lá no meu disco, né? Isso Na estreia do primeiro, né? Eu queria te agradecer Imensamente Foi uma honra pra mim Tu estares participando Dessa live tão singela Que a gente tem feito Muito obrigada, Alemão Prazer em ter te conhecido E saber dessa história maravilhosa Dessa música Muito obrigado a você Por a oportunidade Foi um prazer estar aqui Que é eterna, né? Te agradecer por Tudo que te tem feito Pelo Rio Grande do Sul Pela cultura gaúcha Por não esmorecer Por estar sempre firme Por essa tua cabeça maravilhosa Por essas composições Que tu faz Que a gente fica Eu fico pensando Como eu gostaria De ter escrito Alguma delas Mas ainda dá tempo Pode escrever ainda Queria agradecer muito Queria agradecer Nossos apoiadores Que é a Casa Blumenau A Malharia Zoldoni Bombas Fama Acessórios Flores de Lis Agradecer a todo mundo Que ficou nos assistindo Tem muitos pedidos Muitos recados Muitos elogios Mas a gente não consegue Porque a live tem uma hora E convidar pra próxima quarta-feira Que a gente tem outra live E vamos ficar divulgando Tudo que tu estiver fazendo, Elton Já venho há muito tempo divulgando Quero falar pro pessoal Que nesse tempo de pandemia Eu estou com vários projetos Afinal, eu fico sozinho Em casa Eu tenho que inventar Claro Uma coisa pra passar o tempo Nós estamos vindo aí Com disco autoral Totalmente inédito Com Erlon Pericles Que me visita seguidamente Hoje com o Alemão Aqui já começamos a desenhar Mais um projeto Pra nós dois cantarmos juntos E ainda um CD De música infantil Gaúcha Está pronto pra ser gravado Então nós estamos sempre Inventando alguma bronca aqui Nossa, parabéns E que essa tua mente Continue fértil assim Você não vai ter que me aguentar Muitos anos ainda Graças a Deus Graças a Deus E mais uma vez Muito obrigada Pessoal A gente está vendo Que a notícia ia ficar em casa Mas a gente pode ficar em casa E ajudar muita gente Por telefone Eu digo pros guris Ah, faz um pão E manda pro teu vizinho Faz uma máscara Liga pra uma instituição De caridade Faz uma doação Ou simplesmente Conta história Pras crianças Invente uma forma Do seu tempo Ser gratificado Porque quando tudo isso passar Vai ficar na memória O que que eu fiz Num momento de desafio Eu fiquei chorando Eu fiquei triste Eu fiquei Espraguejando Eu fiquei olhando o noticiário Que só conta As pessoas que se vão Há mil maneiras De se utilizar o tempo Vai fazer crochê Vai remendar uma roupa velha Seleciona o teu guarda-roupa Pra fazer doações Agora no inverno Tem muita coisa bonita Pra gente exercitar Ou simplesmente Lembra de uma tia velha De um amigo Que mora sozinho Então o telefonema Oi Lembrei de ti Tô com saudade Tu mora no meu coração Uma mensagem Nos protege Uma mensagem Nos traz esperança Uma mensagem Traduz Que mora no meu coração